O que acontece Diz o ditado, pau que nasce torto, torto vai ficar Você passa o tempo todo pelas ruas da cidade Ela em casa te esperando com saudade Implorando a Deus pra te trazer de volta Ela é um anjo doce, criatura, companheira Que te espera toda hora, a noite inteira Ansiosa pra te ver, abrindo a porta Vai se entregar pra quem só te engana E se apaixonar por quem não te ama Vai buscar amor nos cantos da rua Você vai chorar se ela for embora E de bar em bar é que o homem chora Sei que vai chorar que é culpa toda sua O que acontece, meu amigo, o que é que há? Diz o ditado, pau que nasce torto, torto vai ficar Você passa o tempo todo pelas ruas da cidade Ela em casa te esperando com saudade Implorando a Deus pra te trazer de volta Ela é um anjo doce, criatura, companheira Que te espera toda hora, a noite inteira Ansiosa pra te ver, abrindo a porta Vai se entregar pra quem só te engana Vai se apaixonar por quem não te ama Vai buscar amor nos cantos da rua Você vai chorar se ela for embora Sei que vai chorar Vai se entregar pra quem só te engana Por quem não te ama Vai buscar amor nos cantos da rua Você vai chorar se ela for embora E de bar em bar é que o homem chora Sei que vai chorar E a culpa é toda sua O que acontece, meu amigo? É que há Obrigado, gente Obrigado